Vai enganar a tristeza e diz a ela que Se ela não pode ser, dirigindo uma praxinha Que ela é de graça, o que eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade que Se ela não há paz, não há beleza Só a tristeza e orgulho é que não sai De mim não sai, de mim não sai Não mais se ela voltar, se ela voltar Que coisa pena ou que coisa boa Vá saber meus peixinhos a nadar no mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Moinhos de abraços são De cem milhões de abraços apetados Colado, assim, colado, assim Braços e beijinhos e carinhas sem ter fim Tentar com a parecida Eu gosto de você longe de mim E aí Tentar com a parecida Amém. 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 Amém.